Após o retorno das atividades, o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, Fernando Cadore, realizou a primeira reunião de 2021 com a diretoria executiva e plena. As áreas técnicas e administrativa também fizeram apresentações dos projetos em andamento, bem como a projeção para os próximos três anos. De acordo com o presidente, o objetivo do encontro é alinhar as ações que serão desenvolvidas nesta gestão. É muito importante fazer isso nesse início de ano e principalmente nesse início de gestão. Primeiro para os novos diretores se ambientar com a entidade, com os projetos novos, com os futuros, para trazer as ideias novas e também para os colaboradores entenderem a nova tocada, a maneira que essa diretoria vai conduzir a entidade, então é muito positivo e principalmente que se faça no início do ano, no início da gestão, para a gente não perder tempo institucional, para a entidade continuar rodando e atendendo nossos produtores no campo. Os diretores que compõem a nova diretoria falaram da importância da reunião para o conhecimento das ações que serão desenvolvidas pelos próximos três anos. Essa primeira reunião é mais para alinhamento, para a gente conhecer em si a instituição, ver a função de cada diretor e logicamente que como o presidente, que é o Fernando Cadore, o Lucas e tem outros três integrantes da nossa diretoria que já faziam parte da diretoria antiga, esse caminho que eles estão nos mostrando é muito mais fácil. A gente vai ouvindo a base, os produtores e com isso vai dando as diretrizes para a diretoria conduzir a entidade nesse período aí. A gente sai com um posicionamento, com uma diretriz e um objetivo, então essa é a importância da reunião de diretoria. A gente vai ouvindo a base, os produtores e com um objetivo, então essa é a importância da reunião de diretoria.